o salve galera tudo certo com vocês eu espero que sim galera o seguinte vídeo hoje para comentar aqui um pouco aqui sobre os reboques do WTDS tá que que tá precisando aí de vim de reboque novo tá e fazer algumas melhorias aí nos reboques aí do jogo né tamo aqui né com a 35 carregado de madeira serrada em busca do RJ né na capital ali do bang bang né cê tá doido bora lá bora acelerar que tá de noite né cabemos ali tomar um cafezinho né show de bola vamos se largar né e galera o seguinte é eu tô achando galera que o jogo tá precisando de bastante reboque novo né eu vejo o pessoal comentando aí alguns alguns reboques que ficaria massa no jogo tá e eu concordo tá e outros do jogo precisa ser refeito urgentemente né e alguns detalhes galera que tem que ser tirado de alguns reboques tá já vou tá falando até sobre isso que é o seguinte é por padrão não sei né o padrão os reboques da dynamic games alguns né eles vêm com aquela proteção lateral ali do lameiro né isso é feio galera você pega ali o side imagina aquele side ali tá sem aquela proteção como é que fica foi tanto que uma vez tá tem até no canal eu lancei o mod aí que remove essas proteção tá desses reboques lógico não é para versão nova a versão antiga lá né mas enfim aí remove as proteção fica um trem bem massa tá sem aquelas proteção lateral que aquelas proteção lateral galera é não deixa muito bonito porque aqui o caminhão com aquela proteção ele fica estranho né fica algo sem sentido nenhum tá a não ser que mantém se ela quando a carreta tivesse no grau zero de arqueamento tá não no grau máximo né no grau médio e no máximo aí não precisasse né ficaria um trem bem da hora e galera o seguinte um reboque que eu vejo o pessoal pedindo muito mudar o tds é o rodotrem curto tá galera já tem um rodotrem curto no da p10 porém ele vai ser um caçamba tá nem é tão bonitinho assim também né é mas tá precisando tá rodotrem curto grandeleiro tá e rodotrem 30 metros é grandeleiro com dólar tá ficaria massa e os rodo caçamba né daria para pegar aquele rodo caçamba ali e refazer ele todo colocar ali uma caçambia mais da hora né cara e achou de bola mesmo bom e é isso aí e reboque no tráfego né galera tá precisando bastante de reboque no tráfego porque você tá doido antigamente tinha né eu vou até trazer um vídeo em uma versão antiga e jogando nas versões que tinha reboque no tráfego né para estar mostrando para vocês aí é sempre bom a gente tá relembrando as versões antigas né que foi onde tudo começou né galera você tá doido ali era época boa viu eu digo para vocês era o tempo que nós tinha esperança de vir bastante bastante coisa aí para o o jogo né e agora nós não sabe né se vai vir coisas interessantes daqui para frente nem devido aos sistemas né aos jogos não tá muito indo muito para frente ao mesmo tempo que tá indo não tá você tá doido o carro fazendo zigue-zague você tá doido será que algum flogueira foi uma filmando nós e como eu eu tô dizendo a vocês né a gente não tem pretensão aí para o futuro aí né desses jogos só as empresas aí que sabe é cegonha né galera o jogo tá precisando de refazer aquela cegonha tá dá um talento a mais ficaria show de bola colocar uns carros diferentes os carros mais detalhado e uma prancha né galera a prancha que eu falo não é a prancha que carrega escavadeira não é prancha de carrega caminhão tá é prancha é bom é a prancha cegonha mesmo né tem a cegonha tem aquela prancha né que carrega os caminhões novos né ficaria bem show de bola tem até no ets2 né ficaria top demais e é bastante aqui né desse a serra né devagarzinho uma boa e é isso aí pessoal se você estiver gostando aí né comenta aí para nós e galera o seguinte o reboque ficaria top né sem refeito era o da câmara fria né fazer o mais da horinha assim tipo a câmara fria tipo estilo random guerra né colocar os motos não termo kink carriê bem detalhada bem detalhado não mas o básico sabe o carriê show de bola galera é tipo assim galera eu acho que como a dinâmica games é uma das empresas de caminhão de jogo de caminhão mais famosa do brasil elas deveriam fazer uma parceria aí com a empresa de reboque brasileiro né tipo guerra é com o sul não é com o sul e guerra acho que é o mesmo grupo andam librelato norma entre outros e box né ele é show de bola mesmo eu acho que daria o que daria pra fazer um e daria para fazer um e como é que chama galera um uma parceria massa né se tá doido você já pensou eu sou do caçamba da librelato no jogo o bicaçamba né da librelato ficaria massa demais o guerra também é o cara e achou de bola para o pessoal que custa Tipo eu sou muito fã de B-Train B-Train e Rodotrain Eu não curto muito Dois-eixos, tá galera Acho daorinha, mas eu não curto Carretinha dois-eixos muito não Por isso que vocês não veem Eu postando tanto Quando eu posto alguma foto de algum mod De algum jogo Eu não uso dois-eixos Ou três-eixos Ou quatro-eixos Ah galera, inclusive Tinha que ter quatro-eixos no WT10 Uma carretinha Quatro-eixos Pensa aí, o quão top ficaria Uma quatro-pata Você tá doido Outra em massa Ficaria show de bola Quatro-pata Com eixo elevável Tinha que ter também a opção De elevar o eixo Igual lá no TRD Show de bola Você tá doido Já tá longe aqui Tô dirigindo E nem sei se eu já tô perto Ô meu Deus, tá longe Tô chegando em SP ainda Daqui até lá tem chão Mas é isso aí galera Vou ficando por aqui, tá Comenta aí o que vocês acham Sobre Essas versões aí Essas versões não Esses airbox Se ficaria Bom ou ruim Deixa a opinião De vocês aí Beleza Tamo junto Valeu Falou E é nóis Tamo chegando aqui no Estado de SP Deixa eu ver se tá perto Não Tamo pegando aqui o A entrada aqui pro lado de Sorocaba SP tá longe ainda E é isso aí Valeu Falou E é nóis E é nóis